Oi meus amores, tudo bom com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando pra vocês a fazer um ovo de páscoa de colher, meus amores. Mas essa receita tem um motivo e eu vou explicar pra vocês, meus amores. Eu estava sentindo um desejo loucamente de comer um ovo de páscoa de colher, daqueles bem gostosos e bem recheados, sabe? Só que assim, gente, eu preciso explicar pra vocês. Lembra aí que essa semana passada eu postei o vídeo onde eu fiz a pegadinha com o Reginaldo, aonde eu dizia pra ele que eu estava grávida, mas o meu teste de gravidez, na verdade, deu negativo. Gente, só que o que acontece? Eu continuo sentindo os mesmos sintomas, sabe? Os sintomas não saem. Eu estou sentindo desejo, estou sentindo enjoo, estou sentindo cansaço, moleza. É os mesmos sintomas e vocês mesmos me pediram lá nos comentários, Anny, faz o teste de novo, faz o teste de sangue que se chama o beta-HCG, o de sangue, porque dá mais exato, né? Muita gente me deu essa sugestão e eu pensei, amor, vamos fazer pra nós tirar mesmo essa dúvida? Então o Reginaldo decidiu fazer o exame e eu fiz na sexta-feira. Então, como era na sexta-feira, eu não consegui pegar o resultado na sexta, só vou conseguir pegar o resultado na segunda. Eu estou gravando pra vocês no domingo, tá? Então, amanhã, segunda-feira, eu vou pegar esse resultado, vou gravar o vídeo e vocês vão ver o vídeo com o resultado na terça-feira, meus amores. Vocês vão saber se eu realmente estou ou não estou gravando, porque eu não aguento mais esse mistério, não aguento mais. E só pra lembrar vocês, gente, que sim, nós estamos tentando, eu estou tentando engravidar novamente, a gente quer engravidar de novo, tá bom? Só que vai ficar bem flores pra vocês. Então, chega de falar e vamos lá para os ingredientes dessa receita de Páscoa maravilhosa, que é o ovo de colher. Então, os ingredientes que vocês vão usar, meus amores, é aqui, ó. Eu tenho 350 gramas de chocolate pra derreter no micro-ondas. Esse chocolate, gente, é da Garoto, tá? É um chocolate muito bom, então, se vocês podem escolher um chocolate de boa qualidade, eu vou usar da Garoto. Aqui, gente, eu tenho brigadeiro, tá? Então, esse brigadeiro é um ponto mole, ó. É um ponto de comer de colher mesmo. Nesse brigadeiro, depois do brigadeiro pronto, eu acrescentei um creme de leite. Mas, Nani, por que você não mostrou como que faz o brigadeiro? Gente, é bem simples fazer o brigadeiro. Todo mundo sabe fazer brigadeiro. É só misturar lá os ingredientes na panela, que já vira o brigadeiro certinho. Por isso que eu não mostrei pro vídeo não ficar muito longo. Aí, o que que eu vou usar em cima, gente? Aqui tem beijinho, tem morango e tem brigadeiro. Eu vou usar... Esses são os três ingredientes que eu vou usar em cima pra rechear também. E aqui tem confete colorido, tem esse daqui que é prateado, que é lindo também, que dá pra colocar em cima. E aqui eu vou usar, gente, a caixinha, essa embalagem, que eu também priorizo muito na qualidade da embalagem, gente. Você também, vale muito a pena você investir numa qualidade de embalagem boa, ó. Bem certinho pra você colocar o seu ovo direitinho. Essa é a forma que eu vou usar, tá? Aqui tá o prato que eu vou usar. Então, agora vocês já vão acompanhar comigo. Primeiro passo, eu vou derreter o chocolate no micro-ondas. Daquele mesmo esquema, de 30 em 30 segundos, pra não queimar. Como vocês podem ver, esse é o ponto de chocolate, tá? Agora eu tô aqui com a forma. Gente, a forma, ela é em três partes, ó. Tá vendo? Essa parte é encaixada aqui. E essa parte aqui que eu vou usar pra colocar o chocolate. Se vocês perceberem, ela tem um risquinho. Não sei se dá pra vocês verem. Mas toda forma tem um risquinho. E é pra indicar até onde pode colocar o chocolate, certo? Então eu vou colocar até a marquinha. Próximo passo, agora eu vou encaixar essa parte dentro dessa. Agora eu vou virar. E aí com a mão, eu vou pressionando aqui nas laterais, gente. Não pode colocar a mão em cima do ovo. Somente aqui nas laterais, pra o chocolate descer bem. Agora, gente, você vai colocar no freezer por aproximadamente 10 minutos. Pronto, gente. Já deu os minutos. Agora eu vou desenformar pra ver se deu certo, tá? Ó, gente, como que ele ficou. Aqui agora a gente vai fazer só o acabamentinho das bordas, ó. Pode ver que ficou um pouquinho aqui em cima. Agora a gente vai fazer um acabamentinho com a faca. E aí já tá pronto pra gente rechear. Agora então pra rechear, gente. Pode ver como que ficou sem aquelas pontinhas que ficou. Olha só, não ficou bonitinho. E agora pra rechear, vamos usar aquele brigadeiro que eu falei pra vocês. Eu vou colocar o brigadeiro. Tá com recheio, meus amores. Você pode usar a sua criatividade pra você decorar o ovo do jeito que você quiser. Eu vou usar aqui o confete colorido e o confete prateado. E eu vou fazer uma sequência bem legal. Olha só como ele já ficou lindo. E já tá uma delícia, né? E agora então, gente, você vai usar esses três ingredientes pra decorar em cima, que também são ingredientes muito gostosos. E o Reginaldo que vai decorar também. Que é pra vocês verem como que é fácil fazer, né amor? Super fácil fazer. Agora deixa comigo. Deixa com você, então. Agora a arte vai ser do Reginaldo, hein? E agora? E vocês viram como é fácil decorar esse ovo? Olha só como ficou linda a decoração do Reginaldo, o jeito que ele posicionou, os brigadeiros, os beijinhos e o morango. Eu achei super lindo. E agora então, o último passo é colocar na embalagem, vou colocar na embalagem bonitinho pra vocês verem. Essa embalagem vocês encontram nessas casas de festa que já vendem forma de ovo de Páscoa, tudo vocês encontram lá. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Meus amores, o meu ovo de colher está pronto, gente. Olha só como ele ficou lindo. Eu fiquei muito orgulhosa, gente. Porque é a primeira vez que eu faço, ele ficou muito lindo, tá muito gostoso, gente. Eu não vejo a hora. Aqui é vontade de comer, vocês não imaginam. Então, gente, esse ovo, ele tem meio quilo, tá? Eu gastei aproximadamente R$23,00 pra fazer ele. Então, gente, é aquela mesma dica que eu dei pra vocês lá naquela barca do chocolate, lembra? Aquela mesma dica. Eu gastei nele R$23,00. Então você pode vender, gente, esse ovo de colher aproximadamente entre R$55,00 a R$60,00, tá? É a margem, mais ou menos, aí que você pode vender. Então fica aí a dica pra você que trabalha com isso, pra você que tá pensando em ganhar um dinheirinho. Ainda dá tempo pra você fazer pra vender na Páscoa, tá bom, gente? Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, deixa aí seu joinha, se inscreva no canal. Comenta aí embaixo o que você achou, qual é o ovo que você mais gosta de comer na Páscoa, qual é o sabor, qual é o recheio que você gosta de ovo de colher, tá bom, gente? E agora, gente, vou finalizar, porque eu vou comer o meu ovo, vou matar o meu desejo, né, gente? Porque o desejo que eu tava, vou matar ele agora, gente. Então, ó, super beijo pra vocês e fiquem agora com a imagem do meu ovo. E agora, gente, vou pegar o meu ovo, vou pegar o meu ovo. E agora, gente, vou pegar o meu ovo, vou pegar o meu ovo, vou pegar o meu ovo.